O gráfico abaixo contém o triângulo ABC e o ponto P. Desenhe a imagem do triângulo ABC através de uma homotetia de centro P e razão 2. Essencialmente, queremos redimensionar isto de forma a que cada ponto esteja ao dobro da distância de P. Por exemplo, B tem a mesma cornada Y que P, mas a sua cornada X tem mais 3 unidades. Como queremos estar ao dobro da distância, se este ponto for a imagem de B, mas duas vezes mais longe, se aqui está a 3 de distância, terá de estar a 6 de distância. Então, a cornada X do ponto P é 3 e a da imagem de B é 9. Da mesma forma, C está 3 abaixo de P e queremos ir duas vezes mais longe, por isso vamos mais outros 3 para baixo. O ponto A está 4 acima de P e queremos andar mais 4 porque queremos estar duas vezes mais longe. 1, 2, 3, 4 e chegamos até aqui. Agora, perguntam-nos qual é o comprimento do lado AB e da sua imagem. AB, AB, aqui, deixem-me ver. Talvez tenhamos de aplicar a fórmula. É a base, aqui. A diferença em X entre as duas coordenadas é 3 e a diferença em Y é 4. Assim, isto é um triângulo retângulo. 3, 4, 5. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, AB tem 5 unidades de comprimento. Estou a usar o Teorema de Pitágoras para descobrir isto. E a sua imagem deverá ser duas vezes mais longa. Vamos ver se é esse o caso. Então, esta é uma base com 6 de comprimento. Tem uma altura que pode ser vista no eixo do zíplon. Estou só a tentar descobrir este comprimento, que é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Não tenho a minha função de desenhar e, por isso, peço desculpa. Esta altura aqui é 8. Então, 8 ao quadrado é 64. Mais 6 ao quadrado, que é 36, dá 100. O que é igual a 10 ao quadrado. Reparem. Tendo em conta a razão, 2, o lado correspondente é duas vezes mais longo. Cada um destes pontos está duas vezes mais longe a partir do centro da homotidia.